Hoje eu vou me vestir como nunca viste Beber como nunca viste Chamo o bar e evito qualquer despiste Não vinge que não me ouvite Esse ano nem liga a notícia triste Covid acabou tá fixe Minha grana tá aqui porque não existe Não chega pra nada viste Me encontro na pista mas eu nem sei se vou te ver É tanta garrafa junta ok vou não perder Traz a minha xixa só se vê fumo chaminé Cabeça tá quente e já nem tá tendo aquele lé Duas horas na porta Não quero problema escota desculpa mas vou entrar Não estraga minha drena eu sei que essa festa vai pipocar Olha só não me toca Olha só não me toca Olha só não me toca Olha só duas horas na porta Não quero problema escota desculpa mas vou entrar Não estraga minha drena eu sei que essa festa vai pipoca Olha só não me toca Olha só não me toca Lembra o nome da kit Só espero que não complique essa vida é uma life e não tem limite Cheguei mesmo sem convite Cheguei mesmo sem convite me encontro na pista mas eu nem sei se vou te ver É tanta garrafa junta ok vou não perder Traz a minha xixa só se vê fumo chaminé Cabeça tá quente e já nem tá tendo aquele lé Duas horas na porta Duas horas na porta Não quero problema escota desculpa mas vou entrar Não estraga minha drena eu sei que essa festa vai pipoca Olha só não me toca Olha só não me toca Olha só não me toca Olha só Me encontra na pista mas eu nem sei se vou te ver É tanta garrafa junta ok vou me perder Traz a minha xixa só se vê fumo chaminé Cabeça tá quente e já nem tá tendo aquele lé Tchau Tchau